Fala galera, clima de Natal aqui em Portugal, ela é minha esposa aqui, árvore de Natal ali, as voas aqui em Portugal, no meu casado não moramos, meu filho ali é Ezequiel, telefona ali, acho que tá falando com o namorado, ali meus dois pequenininhos tá lá dentro, o Esté e Josué, pessoal aqui é o Cine Teatro aqui em Portugal, em Porto de Mois, e lá tá as crianças lá no pula-pula brincando, e esse globo aqui pessoal, tem vários brinquedos ali dentro, aqui só paga um euro pra criança entrar ali dentro e brinca até 30 minutos, só que os meninos tão passando de 30 minutos, o pessoal tão deixando ele brincar à vontade aqui, então pessoal, gravando esse vídeo bem curto aqui pra vocês aqui, com esse novo telefone aqui, da Epa, e o clica em mais vai sair boa aí, eu não sei, pra vocês assistirem, e também justificar a minha sumida, minha falta de gravar vídeo, nunca mais gravei, é tempo pessoal, e foi a chegada da minha família, e foi muito trabalhoso, por isso que eu não gravei mais vídeo pra vocês, mas vou começar a gravar a coisa aqui de Portugal, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida e da minha família aqui, que graças a Deus chegaram aqui em Portugal em novembro, dia 22 de novembro de 2022, chegaram dia 22 de novembro, minha esposa e meus três filhos chegaram na data do aniversário dela aqui em Portugal, mas graças a Deus deu tudo certo, teve alguns empecilhos, mas Deus ele foi maior, e Deus fez cair pro terra, né, tá ali, minha esposa e meu filho, esse aqui, ela ali, jogando folha nele, ele não gosta não, mas aqui é ela aí, é, essas folhas aqui, né, só via só, lá também tem essas folhas, né, eu pensei que era daquelas folhas que tem em três coisas, né, é, tá doida, olha, Josué e até aqui, chamam lá, Josué e Sté, a hora de ir embora, estão deixando eles lá dentro, Elande? Já passou de uma hora, viu? É, então pessoal, tem um pouquinho aqui do vídeo que eu tô fazendo aqui, que eu acho que eu vou agarrar uns três a quatro, pra estar jogando folha aqui, tá, nunca viu folha assim seca, eu acho, é, aqui tá fazendo muito frio, aqui em Portugal, e, e eles falam que ainda não chegou o frio verdadeiro, que o frio deles aqui, é abaixo de zero, às vezes dá oito, dá nove, dá cinco, tal, mas, e, eles falaram que não chegaram o frio verdadeiro ainda, que é abaixo de zero, né, então pessoal, é, vai desculpando aí, mas vou começar a colocar meus vídeos de novo aí, aí, olha, tem um papai noel passando ali, ó, sem a barba, não tem barba não, que papai noel é novo, viu? Então pessoal, então fica aí, fica a dica aí, e, não esqueça aí de compartilhar meus vídeos aí, aí, comentar, que eu vou mostrar o nosso dia a dia aqui em Portugal, a Josué aqui, é meu filhão, já saiu do lado dentro, aí, olha, gostou, José? Vai ver que eu passei aqui, e aqui, é? Suando. Tá, tá suando, é? Ah, você tava pulando ali, aí, aí, Jaquiel, a Estézinha aqui, tava brincando lá dentro, Elane, minha esposa, meus filhos, é, pagamos só um euro, não foi? Ficaram mais de uma hora ali dentro, brincando aqui, o pessoal já tá desmontando, eu não sei que horas, vai dar sete horas ainda aqui, mas é assim, já tá fechando a feirinha ali também, fechando tudo, pessoal. Então pessoal, e, vai compartilhando aí nossos vídeos aí, dando essa força aí, vai, deixando seu like, faça seu comentário aí, eu que achou desse pequeno vídeo que eu tô gravando aqui, e vai desculpando, e, a minha falta aí, que eu desapareci aí do canal, não tava postando frequente, mas vou começar de novo aqui, viu? Aquele grande abraço pra vocês, que Deus abençoe, e, tira essa louva minha aqui, é, Deus abençoe a cada um de vocês, e, Deus abençoe a cada um de vocês. Olha, uma coisa que eu descobri nesse telefone, que, se colocar pra cá, eu posso tirar o dedo, boto uma trava, e ele fica filmando só. Entendeu? Tô filmando aqui pro canal, aqui, que eu nunca mais filmei. Então, pessoal, o pessoal tem que fazer o que lá? Deixar o quê? E comentar. Então, dessa força pra gente tá aí, pra nós mostrar nosso dia a dia aqui em Portugal, aqui. Graças a Deus, eu já trouxe minha família, tá aqui. E eu não ia deixar de eu mostrar pra vocês aí. Tchau, aquele abraço. Vamos embora, que amanhã é dia de branco, dia de trabalho. Tchau, pessoal.